Então galera, eu vou mostrar aqui como fazer o envio dos jogos do Nintendo Switch usando apenas o celular. Esse aqui é o site que é o mais indicado para fazer download. Vou deixar no comentário fixado aí. Aqui no caso eu vou dar um exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui, deixa eu focar aqui. Esse site é um dos mais recomendados, porém tem muito anúncio, propaganda. Vou dar um exemplo aqui de Clash, eu já tinha instalado tudo, já deixei tudo pronto, vai ficar muito demorado esse vídeo. Aí eu vou pesquisar aqui, vou utilizar aqui para baixo, vou procurar ele. Cadê? Deixa eu ver, acho que está na parte 2. Vou descarregar a página. Cadê? Está aqui, ó. No caso, ele tem que ser em formato NSP ou NSZ. Aí a forma como vocês podem fazer o download é aqui, ó. Deixa eu digitar aqui para baixo. Aqui vem todas as descrições do jogo. A versão, a linguagem. O mais recomendado que o pessoal indica é NSP ou NSZ. Aí tu tem a sua opção de fazer o download pelo Torrent, que eu também recomendo. Ou pelo S1 Fischer, que eu também uso bastante esses dois. No caso é o Torrent e esse 1 Fischer. Faz o download do jogo. Ok. Como vocês podem ver aqui, deixa eu ver. No Torrent, já estou fazendo download aqui de uns jogos. Deixa eu ver aqui. Ó. Está baixando aqui. Até deixar completar. Outro aplicativo que vocês vão precisar ter é esse... Para descompactar, tá bom. Aí outro aplicativo também é o gerenciador de arquivo. Que é esse aqui, ó. Você vai pesquisar aí na Play Store. Aí... Vocês vão fazer o que? Vão deixar o Nintendo Switch de vocês ligado. Aí vocês vão lá na... Vamos lá no Homebill. E vamos... Procurar um aplicativo aqui nessa loja aqui, ó. Deixa eu focar aqui. É... HBPP Stop. Aí você chega aqui, ó. O pesquisa aqui, ó. Deixa eu ver. N. Ah, deixa eu ver. FTP. Está aqui, ó. Aí você vai baixar esse carinha aqui, ó. FTP. Como vocês podem ver, já está baixado. Vou clicar de novo aqui. Aqui. Aí eu vou utilizar para essa página aqui, ó. Ele já está aqui, ó. FTP, uma pasta. Clica. Clica nele. Aí vamos... Vamos lá no gerenciamento de arquivos. Que é esse aqui. Você vai lá na Play Store e baixa ele, ó. Ele vai vir nesse formato aqui. Aí você vai clicar em acesso. Onde está esse computador e o celular, ó. Aí você aperta iniciar aqui. Aí ele vai gerar um... Um código IP, uma porta, um nome de usuário e uma senha. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o IP aqui. No caso, eu já coloquei. É esse IP aqui. Você vai colocar o usuário. Que é esse usuário aqui. A senha. Você vai colocar bem aqui onde está a senha. E a porta, onde está bem aqui. Essa porta aqui, ó. 7, 8, 1, 6, 4. Bem aqui, ó. Aí você aperta essa opção de salvar. E aperta conectar aqui, ó. Aí está conectando. Vamos aguardar um pouquinho. Hum. Deixa eu ver. Eu acho que a senha está dando errado aqui. Deixa eu colocar a senha aqui de novo. Ah, porque como eu gerei de novo, ele sempre muda, entendeu? Então vamos trocar aqui, ó. 31. 31. 9, 4, 4. Sempre fica atento sobre essa senha aqui, que ela sempre muda, tá? Aí vamos tentar conectar de novo. Agora, está conectando. E, vamos ver se conectou. E, vamos ver se conectou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui. Está aqui, ó. Apareceu de novo. Aí vai aparecer assim para vocês, tá? Vocês clicam aqui nessa primeira opção. Aí vai aparecer todas as partes que tem no Android, tá? Aí vocês dizem aqui para baixo. Como vocês fazem o download, não sei como, qual é a forma, né? Se vocês vão usar o torrente ou vão fazer diretamente pelo navegador. Eu faço diretamente pelo navegador, às vezes. Então, aqui. Depois de vocês terem descompactado tudinho, ele vai... Ele vai estar assim, ó. Aí, no caso, assim. É... Esse aqui no formato 1 NSZ, como eu te falei. Depois de compactado. Esse aqui está em NSP. Lá no finalzinho, lá vocês podem ver. Aí você vai apertar no botão Y. Vai ficar verdinho. Depois de Y, vocês vão apertar o X. E vocês vão na opção baixar. Aí vocês esperem carregar. Vou cancelar aqui. Aí depois de ter carregado. Aí vocês vão ver ele nessa pasta, na página principal. Não precisa colocar em qualquer página. Pasta não, entendeu? Deixa na pasta principal mesmo do... Do chip, tá? Não precisa colocar em nenhuma pasta, não. Deixa na página principal. Aí está bem aqui. Olha o que vocês vão fazer. Vamos fechar aqui, ó. Apertando no menu. Vão apertar... De novo, em Homebrew. E vão aqui no... DB... Instale. Vamos aqui. Vamos clicar na primeira opção. Aperta A. Aí vocês vão procurar o jogo. De vocês. No caso, já deixei instalado. Aí vocês apertam A. Confirmam. Ele vai fazer a instalação do jogo. Assim que confirmar todo o jogo. Lembrando que ele tem que estar nesse formato aqui, ó. NSP ou NSZ. A memória, enquanto mostra. E aperta a bolinha, como eu falei, para fazer a instalação. Feito isso. Ele vai aparecer aqui na página principal, entendeu? Por enquanto, a... A T-Foy não está funcionando. O servidor. Da... Eu uso a... Cadê? Deixa eu ver aqui se vai perceber aí. Porque está tendo um... Ó. Ó. Está dando erro. Então, essa é a forma que eu achei para... Quem quiser... Está com o sininho dos jogos aí. E... Não tiver computador, ok? Então, essa aqui é a forma que eu achei. Se tiver alguma dúvida aí, me chama aí. Que eu... Talvez eu possa estar tirando a dúvida de vocês. E posso estar ajudando melhor, ok? Então, é isso. Então, comenta aí se... Tiver alguma dúvida aí, me chama que eu... Posso estar resolvendo o problema de vocês. Então, deixa o like aí e se inscreve no canal.